Diamante Blue Eu queria te dizer que eu não vivo sem você E te mostrar como é lindo se amar Como é que eu posso amar ficar sem você Se cada canto que eu olho você dá Me deixasse sem razão, não tem mais o meu perdão Agora o que eu quero é te esquecer Antigamente eu era louca por você E hoje em dia eu não quero mais te amar Eu não vivo amor sem você Eu te prometo e juro que eu vou mudar Escuta amor, que agora eu vou dizer Só essa noite eu quero ficar com você Fica comigo essa noite eu te peço Eu não vou brincar com os teus sentimentos Amor eu te quero só mais uma noite Ficar contigo eu tenho meu pensamento Ficar comigo essa noite eu te peço Eu não vou brincar com os teus sentimentos Amor eu te quero só mais uma noite Ficar contigo eu tenho meu pensamento O meu dia escureceu, minha noite se perdeu Me disse não e destruiu meu coração O que fazer se minha vida é você E sem você a vou plepir até morrer Quem deixasse sem razão não tem mais o meu perdão Agora o que eu quero é te esquecer Antigamente eu era louca por você E hoje em dia eu não quero mais te amar Eu não vivo amor sem você Eu te prometo e juro que eu vou mudar Escuta amor o que agora eu vou dizer Só essa noite eu quero ficar com você Ficar comigo essa noite eu te peço Eu não vou brincar com os teus sentimentos Amor eu te quero só mais uma noite Tanto contigo eu tenho meu pensamento Ficar comigo essa noite eu te peço Eu não vou brincar com os teus sentimentos Amor eu te quero só mais uma noite Tanto contigo eu tenho meu pensamento